O vento sopra e não pode se ver O vento sopra e não pode se ver O Espírito de Deus também toca em você E como o vento você não pode ver Então toca Senhor, toca Senhor O Teu povo precisa do Teu amor Cura Senhor, cura Senhor O Teu povo precisa de Tua cura Senhor Liberta Senhor, liberta Senhor Das amarras do vício do Teu povo Senhor O Espírito Santo passeia entre nós Ele é o próprio Deus Ele quer nos tocar Basta acreditar Ele agirá O momento é agora Ele quer te curar Então toca Senhor, toca Senhor O Teu povo precisa do Teu amor Cura Senhor, cura Senhor O Teu povo precisa de Tua cura Senhor Liberta Senhor, liberta Senhor Das amarras do vício do Teu povo Senhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor e meu Deus Neste momento quero lhe pedir Cure esses irmãos O Senhor bem sabe quantas angústias Quantas dores e quanta opressão Passa esse povo Senhor Como ovelhas feridas Eles vêm ao Seu encontro E lhes pedem a cura, a libertação Visite Senhor Visite Senhor esse coração Cure as feridas que o passado deixou Dê ânimo aos desanimados Vá Senhor onde homem nenhum pode ir E realize o milagre Toca Senhor, cura Senhor Liberta Senhor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor O Teu povo precisa Do Teu amor Cura Senhor Cura Senhor O Teu povo precisa De Tua dura Senhor Liberta Senhor Liberta Senhor Liberta Senhor Liberta Senhor Liberta Senhor Das amarras do vício Do Teu povo Senhor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Liberta Senhor Treve E aí